Música Ao final de um dia, ajoelhado a orar Agradeço a Deus pelo que fez por mim E obras que terminei Dão graças pelo sol que brilhou dentro em mim Pela noite também Glória a Deus Quero dar louvor e glória a Deus Me deu amor e paz Glória a Deus Demos glória ao nome seu Que tesagem se pôr Livrou-me de pecar Me disse então Filho meu não pegues mais E ao falar de seu poder Peça e amor Não posso entender Que por mim venho sofrer Glória a Deus Quero dar louvor e glória a Deus Quero dar louvor e glória a Deus Glória a Deus Temos glória ao nome seu Glória a Deus Quero dar louvor e glória a Deus E deu amor e glória a Deus E deu amor e paz Glória a Deus Glória a Deus Quero dar louvor e glória a Deus E deu amor e paz Glória a Deus Temos glória ao nome seu Temos glória ao nome seu Glória a Deus Quero dar louvor Glória a Deus E teu amor Glória a Deus Temos glória ao nome seu Glória a Deus Quero dar louvor Glória a Deus E teu amor e sua paz Temos glória ao nome seu Temos glória ao nome seu Mestre Quero ser um discípulo teu Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus